Se você gosta de cactos e é aquela pessoa vidrada em ter muitas coisas de cacto, aqui vai muitas ideias bem legais para você. Eu separei aqui várias ideias que são muito lindas e podem te dar uma inspiração para trazer o cacto para dentro da sua casa. Tem pessoas que amam tanto os cactos, que quando não cultiva os cactos verdadeiros dentro de casa, opta por ter cactos em objetos. Como por exemplo, chaveiro de cactos ou cactos de plástico, peso de porta de cacto. Então, tenta trazer o cacto de outra forma para dentro de casa. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho certeza que essas ideias aqui vão te ajudar muito. Um cacto que é ideias bem legais de você enfeitar a sua casa com cactos, mas não cactos de verdade, e sim cactos artesanais. Uma ideia é você poder fazer cactos de crochê, também tem várias outras ideias. O cacto fica muito legal com a peça de porta também. Olha essa ideia aqui. Com o pano, né? Também fica muito legal. Então, basta usar a criatividade e criar peças incríveis. Olha esse daqui que legal. Quem ama cactos quer cactos em cada cantinho. Se você também gosta de cactos, não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Olha que ideia bem legal. Você conhece alguém que gosta de cactos? Comente aqui embaixo. Olha que incrível esse abajur. Fica uma graça. São ideias bem legais, não são? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal se gostou. E até o próximo vídeo com mais ideias aqui para você. Tchau.